E olha, pode demorar até 15 dias a divulgação do resultado do exame de DNA que vai ser feito no corpo de um homem encontrado em uma floresta de Trinidad e Tobago, na América Central. Você lembra desse caso? Nós estamos mostrando, acompanhando desde o começo, aqui no nosso SBT interior. Pois bem, a suspeita é de que o corpo seja daquele brasileiro de ilha solteira que está desaparecido desde o início do mês. O Daer Bezerra Lins, de 54 anos, desapareceu enquanto prestava serviço para a OAS, empreiteira responsável pela construção de uma rodovia na ilha. A suspeita é de que nativos tenham sequestrado o eletricista por causa do emprego. Familiares de Odaer vão até o país para tentar identificar o corpo. O desaparecimento foi registrado no dia 8 de junho. A esposa de Odaer chegou a registrar um boletim de ocorrência na delegacia de ilha solteira e também procurou a Polícia Federal. A Interpol também entrou no caso. E olha só, gente, a OAS informou que ainda não há confirmação de que o corpo seja realmente do eletricista. Mas que as roupas encontradas são muito parecidas com as que ele usava no dia do desaparecimento. Algo que tudo indica, né? Que a gente chega à conclusão de que, infelizmente, realmente esse corpo pode ser a ilha do eletricista de ilha solteira. Dois parentes aí dele já vão, eles estão caminhando para a América Central, para a ilha de Trinidad e Tobago, para realmente fazer a retirada de parte do sangue, de amostras de sangue, que vão ajudar aí nesse trabalho de identificação por meio do DNA. 15 dias aí por volta, ainda na primeira quinzena do mês de julho, teremos o resultado desse caso. Eu conto para você aqui no nosso SBT Interior.